Fala aí galera, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal e mal lembrando, se você não é inscrito ou não é inscrito aqui no canal, mano não esquece de se inscrever aqui abaixo, beleza galera, não esquece de ativar o sininho, que é muito importante para vocês não perderem mais nenhum vídeo do canal. Mano lembrando, quase todos os dias eu estou tentando postar vídeo aqui no canal, então mano, você tem que se inscrever no canal e deixar muito like nesse vídeo, mano, carinho dando like, vamos foda esse vídeo, porque esse vídeo tá foda galera, tá foda demais, tá ligado? Mano, então pelo menos esse vídeo a gente tem que bater 20 likes, então mano, carinho dando like, vamos tentar bater 20 likes nesse vídeo, que eu sei que vocês conseguem, eu conto com vocês, demorou? E também não esquece de me seguir no meu insta, se você não me segue no meu insta, me segue lá, é VitorGabrielYT, me segue lá no insta, beleza? Porque gente, hoje mano, estou aqui para trazer um vídeo super foda, beleza? Porque mano, eu estou muito feliz galera, sério, não tem como eu estar feliz, beleza? Porque gente, eu sei se vocês se lembram, mas no último vídeo do canal, eu trouxe aqui que é um presente, beleza? Que eu, que mano, estava por vir no caminho, e galera, esse presente chegou, tá ligado? Mano, o presente chegou galera, a gente chegou, e mano, eu estou muito feliz, beleza galera, porque era o meu sonho, Mano, eu já dei já, eu quero falar para vocês, sério, mano, nunca desista do seu sonho, porque galera, o seu sonho vem, tá ligado? Nunca pise em ninguém, nunca tique em ninguém, mano, que um dia vem, e mano, o negócio vem mesmo, tá ligado? E gente, o negócio veio bom, deixa eu só esconder aqui, mano, deixa eu fechar a caixa, Porque galera, eu tive que abrir a caixa, tá ligado? Eu não estava, eu tinha que abrir, porque estava tão ansioso, mas mano, algumas pessoas votaram aí, é um Xbox One Victor, é um Xbox One? Não, é um PC? Não, é um, mano, o cara falou, é uma pizza para nós, não é uma pizza, beleza? Quem dera, tá ligado? É, e mano, ele tinha falado alguma coisa que eu não lembro, tá ligado? Mas mano, tá aqui, e chegou, e mano, tá nessa caixa, aqui ó, 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 e olha só, tá danificado, porque infelizmente, né mano, eu, acabei, né? Infelizmente eu acabei abrindo, tá ligado? Já abri ontem, hoje eu tô gravando no outro dia, beleza? E gente, tá aqui o presente, mano, ó, vou abrir para vocês, ó, abri, vocês não vão conseguir ver, mas galera, ó, 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 tá aqui, tá aqui dentro, tá até aberto, Mas mano, eu vou pegar o presente, chega de enrolação, então galera, esse aqui é o meu presente, mano, é galera, isso aqui é o meu presente, beleza? Galera, sério, mano, eu tô muito feliz, porque gente, isso aqui não dá mais nada do que uma GoPro, galera, e sério, mano, muita gente já fala, Victor, é uma GoPro, é das melhores GoPro, galera, não é das melhores GoPro, beleza? Porque tem muita GoPro que ganha, tem GoPro Hero 3, Hero 4, Hero 5, Hero 6, Hero 7, e isso é muito caro, Mas, Victor, por que você não comprou delas? Porque, gente, essas câmeras que eu falei já, é muito caras, tá ligado? Menos a Hero 3, porque a Hero 3 é bacana, eu sempre quis ter uma Hero 3, mas se um dia, ó, Deus abençoar, tá ligado? A próxima câmera seja uma GoPro Hero 3, mano, quem sabe? Essa aqui eu não sei qual que é, mas deve ser uma 2, beleza? Essa aqui, gente, você pode usar quanto em matar o vlog, quanto você colocar na bike, tá ligado? E ela veio numa caixa aqui, ó, ela veio nessa caixa aqui, mano, olha o que eu fiz com a caixa, galera, parece que foi um cachorro que fez, mas fui eu, mano. Eu fiz isso, e olha isso, galera, e ela veio aqui, tá ligado? Só que, gente, eu já mexi nela, beleza, já carreguei ela, só que pra mim só falta o cartão, mas, Victor, como assim? O cartão, galera, infelizmente não acabou vindo, mano, ele não veio junto com a GoPro, que era pra ter vindo, né, mano? Mas eu acho que, eu não sei se veio, porque eu não vi ainda, mas eu acho que acredito que não veio, tem que comprar um outro cartão ainda, tá ligado? Tem que comprar um outro cartão, ou tipo, um cartão de celular, isso aí que vocês me entendem. E, mano, eu vou ter que comprar, e tipo, é, esse cartão, não sei quanto que é, mas eu sei que existe, tá ligado? E, mano, ela tá com esse negocinho aqui, galera, mas esse negocinho não é o dela. Isso aqui é porque eu já montei ela, beleza. E, gente, tem vários outros acessórios dela aqui, inclusive, tem um apoiador de cabeça que veio junto. Só que, gente, eu fiz uma burrice, que, galera, eu fiz uma burrice de fazer o seguinte, mano, é, é, comprei, beleza, acabei comprando outra, outra, comprou outra, beleza, outro laço de por na cabeça, beleza? Então, resumindo, eu tenho dois. Victor, você é muito burro. Galera, é porque eu não sabia, tá ligado, que isso aqui vinha junto, mas acabou vindo, beleza? E, mano, isso aqui é um suporte de colocar na cabeça, galera, colocar na cabeça, coloca aqui assim, ó, que é assim que eu vou gravar nos vídeos, mano. Ou eu vou tentar colocar a GoPro na bike mesmo, porque eu já testei, tá ligado? E dá pra colocar no guidão da bike, né, mano? Então, às vezes, eu vou estar gravando assim, ó, com a câmera na cabeça e etc. E, mano, vai ser bem legal porque eu vou encaixar ela aqui, ó. Ela vai ficar aqui na minha cabeça, beleza? Olha como é que ela vai ficar. Eu vou encaixar ela aqui, galera, e se liga como é que ela vai ficar, tá ligado? Mano, ela vai ficar bem bonita na cabeça, tá ligado? Mas essa aqui é o modelo dela, beleza? Mano, é HD, tem 1080p. Ela tem outra dessa aqui, né, gente, que é via Wi-Fi, tá ligado? Mas, mano, acho que ia ser bem mais complicado pra colocar Wi-Fi. Mas isso aí, galera, entre isso, eu gostei muito. E aqui, galera, ó, tá o suporte de colocar na bike, ó. Ó, isso aqui é o suporte. Inclusive, eu já coloquei na bike, deu super, ultra, mega, power, certo, tá ligado? Só falta eu colocar, encaixar o negócio aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês. Só fazer isso aqui, ó, encaixar isso aqui, ó, nesses dois pinhinhos. E depois aqui, gente, é só eu colocar o negócio certo aqui, tá ligado? É, mano, acho que é só isso, beleza? Entre isso, as coisas aqui é pra eu colocar na cabeça. E isso aqui, gente, ó... Eita, percai o negócio. Isso aqui é pra eu colocar na câmera. Vitor, como assim? Gente, pra quem não sabe, isso aqui, ó, isso aqui que tem dentro dela é uma câmera, beleza? Ela sai, beleza? Eu vou mostrar pra vocês, ó, como que ela sai, galera. Deixa eu só tirar esse negócio aqui, porque senão vai dar ruim. Né, mano? É, deixa eu tirar ela aqui. Só tem que ver como que tira agora. Eu até sei, gente, mas o problema, mano, é que ela é meio difícil pra tirar. Galera, é o seguinte, eu vou dar um corte no vídeo, beleza? Vou até tirar isso aqui da minha cabeça. Vou dar um corte no vídeo. Assim que eu tirar a câmera daqui de dentro, eu mostro pra vocês, beleza? Bom, gente, infelizmente, galera, eu não consegui tirar o GoPro daqui de dentro, beleza? Porque, mano, é muito difícil, porque ela tem esse botão aqui, ó. E a minha unha não é muito afiada, ó. Minha unha não é tão afiada pra tirar. Mas, mano, eu vou tentar tirar em vídeo aqui com vocês, né, mano? Pra ver se eu consigo, mano. Até eu tô achando que eu estraguei tudo aqui, o botão, tá ligado? Mano, eu só acho que eu estraguei o botão, mano. Se eu estraguei o botão, eu vou ter que fazer a devolução dessa GoPro, ó, galera. Sério mesmo. Mano, eu acho que esse botão não anda, velho. Mas, infelizmente, galera, eu não vou conseguir abrir pra vocês. Mas eu vou dar uma ligadinha nela, tá ligado? Pra vocês verem como que ela é. Aí, galera, ó. Tô ligando ela, beleza? E, gente, olha isso a imagem dela, como é que é. Já tô gravando aqui, ó. E, mano, a imagem dela é super boa, beleza? Ó, vou tentar mostrar pra vocês, ó, mano. A imagem dela é super da hora, ó. Tô mostrando aqui meu rosto pela câmera. E, gente, é uma imagem super da hora, beleza, mano? Dá pra mim começar o vídeo de boa. Eu só vou ter que abaixar, galera, um aplicativo chamado GoPro, né, mano? Que eu, que tipo, que eu vou ter que gravar, tá ligado? Um aplicativo pra meditar vídeo, né, mano? Mas, entre aspas, galera, é uma câmera muito boa, beleza? Recomendo pra vocês. Se você quer de início, mano, é a câmera certa, fechou? Ó, ah, galera, ó. Nossa, mano, ela tem um vídeo aqui, ó. Agora foi, galera, ó. Ela tomou essa resolução aqui que é pra mexer, né, galera? Mano, ela não mexe no dedo, beleza? Infelizmente, dá pra eu mexer aqui, né, mano? Ó, tem várias coisas aqui. Tem 1080p, né? Tem time setup, né? Mano, voice recording, né, galera? Onde tá? Vamos tentar aqui, ó, mano. Deixa eu só ver aqui como é que mexe nessa parada. Ah, nossa, mano, fiz besteira aqui. Tá, beleza. Mas, galera, essa aqui é a câmera, beleza, mano? Pra quem não sabe, é uma GoPro Hero 5. E, galera, eu gostei muito da câmera, beleza? Muita gente vai falar, Vitor, você achou a câmera bonita? Ah, Vitor, nossa, a câmera é muito feia. Galera, como vocês sabem, cada um tem seu gosto, tá ligado? Então, eu gostei muito da câmera, achei ela muito linda. Com certeza eu vou gravar muito vídeo com ela, né, mano? E, sério, vai ser uma coisa muito incrível. Pra mim, só falta encaixar ela ali na cabeça, beleza? E depois só gravar uns videozão. E também só falta comprar um cartão pra ela. Mas, galera, é uma câmera muito boa, beleza? Se você quer, mano, lembrando, se você quer começar, mano, o seu canal bem, quer com qualidade, galera, é só comprar uma GoPro. Mano, se eu tô conseguindo, eu tô deixando o link do Mercado Livre aqui na descrição do vídeo, beleza? Pra você entrar lá, galera, garanta logo sua câmera, beleza? Mano, ela tá por apenas R$72, galera. Depende de onde você mora, ela vai demorar um pouquinho, mano. A minha demorou, em média, de uns 6 a 5 dias a uma semana pra chegar, galera. E é isso aí, mano. Eu gostei muito da câmera. Então, esse aqui foi o meu presente, tá ligado? Se vocês que... Se vocês que... Vocês que estavam ansiosos pra saber. Esse aqui é o meu presente. Lembrando, veio várias outras coisas nela. Ah, galera, antes disso, mano, eu vou mostrar como que ficou na bike, beleza? Eu vou ir lá fora e vou mudar de câmera, né? Não mudar de câmera, não. Eu vou mudar de coisa e vou mostrar pra vocês como que ficou na bike, beleza? Ficou muito da hora. Então, mano, vamos lá fora. Eu vou lá fora, beleza? E, mano, eu vou lá mostrar pra vocês como que ficou. Bom, galera, é o seguinte, mano. Voltei aí, beleza? E, gente, já coloquei a câmera na bike, tá ligado? E, galera, ficou desse jeito, mano. Velho, ficou linda demais, beleza? Mano, eu acho que não combinou muito com a minha bike, certo? Ficou... Galera, sério, quem... Mano, quem for passar na rua e ver, mano, eu acho que vai ter uma cara legal. Tipo assim, mano, eu vou estar passando de bike, tá ligado? A visão da pessoa, mano. Que o pessoal vai passar e vai ver essa GoPro, galera. E, sério, ficou linda demais, tá ligado? Eu já dei uma testadinha, mano. Inclusive, vou até ligar ela aqui pra vocês. Beleza, mano? Deixa eu dar uma ligada nela aqui, galera. Vamos ligar aqui a GoProzinha, tá ligado? Mano, a bichinha não quer ligar, galera. Pô, a GoProzinha, ó. Liga pra nós. Beleza, galera. A GoPro ligou. E, gente, ela ficou torta, certo? Mas é isso aí, ó. Agora tá assim. Beleza? Já pra gente investir nas configurações dela. Mas ela ficou... Tipo, ela ficou um pouco torta, tá ligado? Foca, câmera, foca, foca, galera. A câmera não quer focar, tá ligado? Ó, mano. Aí, ó. Aí, galera. Mas ficou assim, beleza? Ela ficou um pouco torta, tá ligado? Ela ficou assim, ó. Ela ficou muito tortinha. Mas eu vou pretendo colocar ela um pouco aqui, assim. Mais pra baixo, assim, num canto. Beleza? Tinha colocado num canto que eu não lembro, tá ligado? Ela ficou um pouco torta. Mas, galera, ficou linda demais na bike. Eu vou ter que botar ela pra carregar um pouco também, né, mano? Mas, galera, ficou linda demais. Infelizmente, né? Por enquanto, eu não vou poder gravar vídeo com ela. Porque falta o cartão, galera. Eu não tenho cartão. Beleza? Não sei se tem, mano. Não sei se tem ou mexer na configuração dela, tá ligado? Antes de começar a gravar, de voltar com vocês. Mas ficou assim, galera. Ficou linda demais, tá ligado? Eu gostei, mano. Se vocês gostaram, vocês querem deixar o like. E agora ela não vai focar como ficou a imagem, né? Mas a imagem ficou muito boa, tá ligado? Minha câmera não tá focando. Mas é isso aí, gente. Mas ficou muito linda. Mano, lembra. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, beleza? E é isso aí, galera. Então, estamos ficando por aqui. Mano, um forte abraço do Vitor. Então, é nóis. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.